Olá, eu sou a Tiffany, aluna da Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciências da Saúde. Fiz o meu projeto de iniciação científica sobre orientação da professora e doutora Lara Mabelli, cujo tema é Percepções, Sentimentos e Vivências de Mulheres no Climatério sobre as suas mudanças psicológicas e corporais associadas à atividade sexual. O Climatério é um período de grandes desafios que a mulher enfrenta, sendo esse um período de transição da fase reprodutiva para a pós-menopausa, fase S, que a mulher parou de menstruar há pelo menos um ano completo. Esse período se inicia aos 40 anos de idade, podendo se estender até os 65, e é marcado por diversas mudanças no ciclo menstrual até esse cessar por completo. Dentre os desafios que a mulher climatérica enfrenta, temos também a poluição sociocultural dada à mulher de meia-idade e também a adaptação às mudanças corporais, sociais, familiares e amorosas enfrentadas por essa mulher. Dentre os sintomas, as mudanças corporais, nós temos também os sintomas como ondas de calor, fadiga, dores musculares e articulares, dores de cabeça, depressão, alterações de humor e problemas ordinários, e também a síndrome geniturinária da menopausa, que abarca os sintomas mais geniturinários mesmo, da mulher. Essa pesquisa foi realizada a partir da questão norteadora de quais as percepções, sentimentos e vivências das mulheres no Climatério sobre suas mudanças psicológicas e corporais associadas à atividade sexual, com o objetivo de conhecer as percepções, sentimentos e vivências dessas mulheres. Sobre a metodologia, foi realizado um estudo de abordagem qualitativa, com a amostra de 16 mulheres climatéricas, realizado num local de Unidade Pública de Saúde do Distrito Federal, e foi realizado um questionário com o perfil sociodemográfico e perguntas subjetivas das mulheres sobre as mudanças corporais e psicológicas vivenciadas por essas mulheres, de que forma isso afetou sua saúde, quais as dificuldades enfrentadas por elas a partir desse momento que entrou nessa fase, e quais as estratégias que elas utilizam para lidar com esses sintomas. Sobre os resultados do perfil sociodemográfico, a média de idade da amostra foi de 54,1 anos, a maioria possuía ensino médio completo, a maioria possuía renda salarial de dois salários mínimos, 12 mulheres eram casadas, 3 eram solteiras e 1 era divorciada, a maioria da amostra relatou frequência sexual de uma vez por semana, 12 estavam na fase de pós-menopausa e 4 na fase de pré-menopausa, 11 mulheres não realizaram terapia de reposição hormonal e 5 já haviam realizado. A partir dos relatos, nós categorizamos em três categorias esses resultados. Na primeira categoria, sobre as mudanças físicas e psicológicas, nós tivemos achados de irritação, choro fácil, ansiedade, nervosismo, labilidade emocional, insona, alterações urinárias, ressecamento vaginal, dor durante a relação sexual, baixa da libido, ganho de peso, calor, fadiga. Na segunda categoria, sobre o impacto na atividade sexual, nós tivemos, em todos os relatos das mulheres, uma diminuição da libido e desejo sexual, tendo sinais e sintomas como impacto negativo no seu desempenho sexual. E na terceira categoria, sobre os desafios e medidas de superação, nós tivemos a prática de atividade física, prática de atividades de dispersão, apego aos familiares, apego à fé. E, na discussão, estudos qualitativos nacionais e internacionais quanto ao perfil sociodemográfico, obtiveram achados semelhantes ao nosso estudo. E quanto à primeira categoria, que acaba englobando também a segunda categoria, uma pesquisa realizada no Peru e no Brasil, obteve achados similares às nossas mudanças físicas e psicológicas da mulher também, a partir desse momento do climatério. Sobre a segunda categoria, também tivemos estudos no Brasil que obtiveram achados semelhantes também ao impacto que esses sintomas causam na atividade sexual. E, na terceira categoria, também tivemos estudos similares sobre as medidas de enfrentamento dessas mulheres nesse período. E, à conclusão, o objetivo dessa pesquisa foi alcançado a partir da análise dos relatos das mulheres e os achados evidenciaram aspectos importantes do climatério que precisam ser conhecidos pelos profissionais e formuladores de políticas públicas para uma melhor assistência. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada!